A criminalidade foi uma dama da cidade, sociedade foi a roupa da autoridade O cacique oficial viajou pro Portanal, porque aqui a violência tá de mar E lá encontrou um velho piso que usava, filho mental Ficava com o rachigo da paz, o presidente veio voltar para o rachigo E na hora de voltar na capital, ficou com preguiça Ficou seu paletó, um filho mental, nome de um velho pedido pra ministro da justiça E o novo homenismo, chegando na cidade, achou aquela filha violenta de mar E que todo carapá e da bebida cantandade se chamou, uma TV de jornal E disse, vindo chegou, fazendo novidade, vindo do nosso rachigo da paz Marecia, seja Marecia Oh Marecia, seja Marecia Oh Eu já sabia que ia ser bom, é a terceira vez que eu vi a Coimbra, pelo menos eu me lembro De duas, não sei se teve mais alguma aí esquecida na memória, não, mas da festa da última vez que eu vim Foi aqui mesmo, o show, e eu já tinha só boas lembranças de Coimbra, dessa festa dos estudantes Todos esses tipos de festa, da queima ou da latada, qualquer tipo assim Quando é a festa dos universitários, não só a de Coimbra, eu cheguei a fazer outras no Porto, Lisboa As lembranças foram sempre boas, então eu já vim animado e o público confirmou, o espírito foi excelente, gostei Tem algumas coisas que saem na hora, as ideias, a emoção Ali no Até Quando, que eu falei, foi bem assim, eu estava já com o casaco, mas eu estava arrepiado, que eu sou bem sensível, às vezes eu me arrepio no show E ali foi mesmo um sentimento de que aqui, com certeza tem muitas pessoas que vão determinar mudanças positivas aí para Portugal e não só para Portugal São estudantes que estão num momento de festa, mas tem uma responsabilidade grande e são privilegiados por poderem estudar aqui Então eu acho que são votos que eu faço muito de coração mesmo, que tudo se realize, não só para eles, mas que eles possam realizar para o mundo muitas coisas boas Essa música até tem umas interpretações que me surpreendem Realmente ela fala disso que você está comentando aí, sobre a sociedade, a maneira da gente reagir como cidadão a questões sociais De polícia, de justiça, de opressão, de injustiça social Mas ela também fala de mudança, eu acho que no final assim o desfecho é a transformação, a mudança, a reação E algumas pessoas me pararam para comentar sobre a música e também muito sobre o videoclipe O clipe é um clipe diferente, sou eu sentado numa poltrona, a interpretação, aquilo foi uma ideia do diretor Oscar Rodrigues Alves Parece que resultou mesmo, não deu algum impacto além da música, acho que reforçou esse espírito da música E algumas pessoas param para me falar, olha aquela música, quando eu vi aquele clipe, quando eu vi aquela música Mudei minha vida, mudei meu trabalho, voltei a fazer o que eu gostava, abandonei meu emprego antigo E aí o cara me abraçou, porque eu não aguentava mais levar porrada Então são interpretações às vezes mais pessoais, não tanto da sociedade, mas de decisões de mudar Eu achei bem interessante, não foi uma pessoa só E eu também acho que me identifico bem com ela, porque passei por várias mudanças na vida toda E ultimamente algumas, me separei da minha ex-mulher, faz aí uns três anos Comecei a trabalhar com os livros muito mais, já faz mais um tempo Aí depois com o futebol, com a formação de atletas e outras coisas ligadas ao futebol E parece que é aquela coisa de... são novidades que vem trazer mais ânimo, desafios novos Isso aí para todo mundo é bom, acho que faz bem Mesmo com música até quando, para além da Pega Ladrão e a É Para Ria Para O Chonar Todas essas músicas, todo esse âmbito, aplicava-se muito no Brasil nessa altura Aplica-se muito neste momento, por exemplo, em Portugal E um bocado por todo o mundo, com a crise da dívida O que é que achas que aconteceu no mundo? Qual é que achas que foi a evolução? E já agora, também, reparei que continuas com a mesma temática neste novo álbum Primeiro, para quando houve álbum e em Portugal, por exemplo E o que é que achas que evoluiu, entretanto? Bom, o disco deve sair depois de fevereiro, porque a gente deve esperar o carnaval Aí, preparar o lançamento depois, mas já está tudo gravado Tem aí alguma temática, tem o Nunca Serão, que eu cantei que fala de corrupção e de política Mas tem outras ondas, outras coisas Acho que evolução, graças a Deus, na mente das pessoas Eu tento ver, por exemplo, eu canto uma das minhas primeiras músicas Fala do racismo, há muitos anos já E é um dos assuntos onde eu vejo que o mundo tem evoluído Tem que evoluir, não é possível que, mesmo que seja aos poucos No Brasil, tem já há algum tempo uma lei do racismo Quando eu escrevi a música, não existia A manifestação de racismo hoje pode ser crime E, em relação ao comportamento, o mundo muda muito O comportamento, muitas coisas que dependem do indivíduo Mas as coisas que são estruturadas, os problemas mais estruturados na política A própria corrupção, o programa de polícia Isso são temas que parecem que as músicas foram feitas ontem Você falou do Pega Ladrão, tem outras aí E, às vezes, agora, o momento de maior crise na Europa Que não era tanto antes Mas no Brasil eu vejo que, infelizmente, tem áreas que continuam andando muito lentamente Segurança pública, polícia Tem novidades de lá pra cá No Rio houve mudanças, sim Vocês acompanharam áreas em que a polícia ocupou e conseguiu acabar com o tráfico de drogas São poucas ainda, mas pelo menos mostraram uma vontade de enfrentar Mas essa questão de corrupção E, falando de polícia, lá também tem muita corrupção dentro da polícia Esses problemas mais enraizados são difíceis Eu prefiro observar coisas boas na área da educação Eu tenho visto muita coisa legal Eu faço as palestras com os dois livros Um é pra crianças e outro pra jovens e adultos E, às vezes, até pra professores E eu vejo o amor que as pessoas têm pela atividade de educador Não só o professor E os eventos que fazem, às vezes, com pouca verba Com uma coisa pequena, numa cidade pequena Às vezes, uma grande bienal do livro Uma grande feira do livro E, então, eu trabalho também voluntários ONGs e coisas boas que eu consigo ver aí na estrada Eu aproveito pra tentar ter essa visão Ver o que que tá mudando, o que que tá evoluindo Então, sempre tem alguma coisa, ainda bem Bom, a gente tem aí trabalhado com futebol há uns dois anos e meio Uma coisa que começou pra ajudar um garoto E viraram três Mandei pra fazerem um teste numa outra cidade Depois, um empresário de futebol me pediu ajuda Pra organizar um jogo no Rio Pra descobrir os talentos do Rio Dos garotos das favelas Os projetos que eu conhecia Aí, os pais dos garotos souberam Começaram a me procurar Olha, você tá trabalhando com futebol? Ou mexendo com futebol? Eu, pode ser, o que que é? Aí, comecei a levar a sério Montei um time Pra poder trabalhar os garotos Olhar melhor E a gente foi campeão Num torneio O presidente de um clube Esse time eu comecei a cuidar Pra ajudar também o cara de um clube pequeno Aí o presidente já pediu pra eu fazer também A outra categoria infantil E a coisa foi crescendo Dali no começo eu já passei a receber A trazer garotos de outros estados do Brasil Então já tive que ter um alojamento Uma casa pra eles Então já virou uma responsabilidade Um trabalho Aí eu montei uma equipe E algumas coisas também apareceram De futebol profissional De jogadores que estão sem empresário Ou de empresários que eu fiz De amizades que eu fiz Com clubes, com empresários Pra gente poder intermediar Pra poder acompanhar Futebol profissional Então aqui em Portugal Nessas últimas vezes Eu procuro conhecer Algumas pessoas Ligadas ao futebol Ah, eu acho que Quando eu É raro eu ouvir minhas próprias músicas Às vezes um disco fica no carro E eu até repito assim Fico ouvindo Mas esse disco primeiro Dificilmente escuto E quando eu paro pra ouvir Eu acho que dá uma sensação boa Eu reconheço ali Um cara Uma ousadia De enfrentar A censura Que não existia mais Mas que na prática Eles deram um jeito De cortar a música das rádios Acho que foi Foi um momento interessante Eu não tinha gravadora Não tinha empresário Mandei a música Pra uma rádio do Rio E o Fernando Collor Tava no poder ainda Então a A Rádio Obras Que é o órgão que controla A imprensa As rádios Mandou um comunicado Dizendo que Qualquer rádio Que tocasse aquela música Sofreria Uma devassa fiscal Então era o governo Por outro lado Ameaçando as rádios E aí eles demoraram Até a me contar Isso E quando eu soube Ainda fiz mais uma música Sobre isso O disco saiu Meses depois Eu já pude incluir Essa também No disco O que eu via no Brasil Assim Um contraste Entre a geração Dos meus pais Que lutou contra a ditadura Boa parte Da geração Que era contra a ditadura Lutou mesmo Pela liberdade de expressão Pelo voto Tinha um inimigo Um objetivo Bem definidos O inimigo e o objetivo E depois a gente Ficou meio perdido Uma juventude Que não sabia Quais seriam seus ideais E a coisa Ficou meio perdida E mesmo assim Eu tentava Canalizar um pouco isso Essa energia Que o jovem tem E aqui Como você comentou antes Já existe Uma indignação Já existe uma motivação Para levar Esse tipo de música Para se identificar Mesmo com esse tipo De postura Essa aí Também foi emprestada Eu estava Eu já tinha Fito isso Assim Uma vez Só a capa Hoje Eu me vesti mesmo Pus uma roupa Que era minha mesmo E Gostei Gostei Quero ver as fotos Depois